O mundo da moda é realmente uma caixinha de surpresa. Cada hora uma novidade nova no mercado e o que não falta é consumidor para experimentar. Mas não são só os humanos que estão cada vez mais por dentro da moda. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no mercado pet e chega a movimentar por ano cerca de 11 bilhões de reais. Mas os acessórios e enfeites não são a única procura dos apaixonados por pets. A alimentação saudável e o cuidado com a saúde do animalzinho também preocupam. A grande locomotiva do setor é a pet food, que representa 67% do mercado e chega a faturar 16,4 bilhões de reais. Isso porque as pessoas têm tentado passar para os seus animais a vida saudável que eles levam no dia a dia. Pedro Vital, CEO da Pet Nativa, especializada em comida natural para animais, conta que depois de quase perder sua cadelinha, resolveu ajudar quem se preocupa tanto quanto ele com a saúde do animal. A Pet Nativa nasceu porque a gente... Eu tenho uma cachorrinha, uma Jack Russell, e ela era super alérgica. Eu tomava antibiótico a cada três meses, tomava um anti-inflamatório, era inchadinha porque a gente tinha líquido. E a gente começou a dar alimentação natural e melhorou muito. Segundo Fernanda Miné, proprietária do Simple Dog, a não adaptação do animal diante da alimentação saudável é quase nula. A alimentação natural, por ela ter toda a questão de tirar os aditivos químicos, tirar o subproduto, tirar todas as coisas que a gente brinca que são ruins, que estão dentro da ração, ela é uma alimentação muito melhor. Então é muito difícil você ter um cachorro que não se adapte, que não goste. A gente tem uma resposta muito boa dos consumidores. Quando a gente não tem essa resposta legal, a gente tem trocas de receita. Às vezes o cachorro, por alguma razão, não gosta de frango, então ele troca para a carne. Mas é uma alimentação com uma aceitação muito boa mesmo. Nossa ideia é fazer uma integração total entre as duas. Desde o mix de produto, que vai ser o mesmo. Por enquanto a gente não consegue ainda a parte de congelados no e-commerce, mas fora isso o mix de produto é o mesmo. E a ideia é colocar no site, a gente não tem essa interação física com o consumidor final, mas através da descrição de produtos, de indicação e de tentar resolver o problema dele ali, com toda essa descrição e essa indicação mesmo do produto através do site, que é o que a gente faz aqui fisicamente na loja. Então, por exemplo, se você chega aqui com um problema e fala olha, meu cachorro está lambendo as patas, a gente tem produtos para indicar. No site você vai poder fazer a mesma coisa, você vai poder ter uma lista de problemas onde as pessoas podem entrar e procurar soluções para esses problemas. É, na verdade é o formato do aplicativo, o formato delivery. A ideia é que o produto seja pedido pelo celular ou pela web, entregue no prazo de 3, 4, 5 horas no mesmo dia. O Beagle não é um e-commerce, ele é um marketplace. Então essa é uma grande vantagem, é o delivery. É entrega no mesmo dia. Diferente do e-commerce, quando você compra e recebe depois de 3, 4, 5 até 7 dias. Então a ideia é que o consumidor compre, recebe no mesmo dia e também ele tem a opção de comparar preços entre pet shop do mesmo produto. Você sabia que atualmente existem mais cachorros de estimação do que crianças aqui no Brasil? Em quase 45% dos domicílios do país, o que equivale a 29 milhões de casas, há pelo menos um pet. Estima-se que existam por todo o território nacional mais de 100 mil lojas destinadas a animais. Hoje, com o nosso modelo de negócio, a gente tem mais informação sobre o nosso cliente do que qualquer pet shop. E com isso, a gente consegue se aproximar muito dele. A gente sabe a data de aniversário, a gente sabe a raça, a gente sabe se o cachorro está precisando emagrecer ou está precisando engordar. Então, a gente tem uma estratégia de relacionamento com o cliente muito baseada nessas informações. E com isso, a gente consegue esquentar muito essa relação. A gente trabalha, sim, com fidelização. A gente busca sempre conversar com o cliente, entender o que ele gostou, o que ele não gostou, o que a gente pode melhorar. E dessa forma, está sempre junto. A gente brinca que o cachorro entrou para a família 100% e ele virou o filho. Então, assim como eu cuido do meu filho, eu quero cuidar do meu cachorro. E a gente tenta dar essa atenção de um membro da família. Então, conversar, entender o que o cachorro está gostando, o que ele não está, para desse jeito trazer o consumidor muito para perto da gente. Sim, a gente tem um programa de fidelidade que se chama Peludo Fiel. Então, de acordo com as compras, o cliente vai acumulando pontos. Quando ele atinge um determinado número de pontos, ele tem um desconto na loja para utilizar tanto em serviço quanto em produtos. Isso vale também para o e-commerce. Com a diferença que no e-commerce, atingindo o número de pontos, ele já recebe o cupom para poder utilizar. Na verdade, o Beagle é uma das raças de animais que ela tem uma característica, a principal característica dela é o faro. E isso que o aplicativo propõe, na verdade, ele farejar o melhor produto para você. Não só o produto, como o melhor preço da região. Audio Jungle Vamos lá.